Filho de imigrantes libaneses, o presidente Michel Temer lembrou dos laços existentes entre o Brasil e os países árabes, destacou as parcerias e a cooperação em áreas como energia e defesa, e destacou que ainda existe grande potencial para ampliar e diversificar o intercâmbio comercial, que só no ano passado teve crescimento de 20%. Estamos negociando no Mercosul acordos de livre comércio com a Jordânia e com o Líbano, e retomamos também conversas com o Marrocos e a Tunísia para fazer acordo de livre comércio. E queremos ampliar, portanto, e diversificar nosso intercâmbio comercial, queremos alavancar nosso fluxo de investimentos. E para isso, não poderia haver melhor momento do que este que agora estamos vivendo, aquele que hoje os senhores percebem do Brasil, porque nós estamos saindo, convenhamos, da pior recessão da nossa história, e ingressando numa fase de crescimento cada vez mais vigoroso e sustentável. Juntos, os 22 países que formam a Liga Árabe são o quarto maior mercado de produtos brasileiros no exterior. As importações e exportações entre o Brasil e os países árabes somaram mais de 20 bilhões de dólares em 2017. O Brasil exporta principalmente produtos do agronegócio, como carne e grãos. Sua venda de carne bovina rendeu 983 milhões de dólares ao Brasil no ano passado. Os produtos que o Brasil mais compra dos países árabes são combustíveis e fertilizantes. A gente percebe que tem um potencial muito forte a ser explorado. Só que para isso tem que se conversar, tem que se acertar, fazer acordos, fazer troca de tecnologia, inovações e tal, e discutir muito. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do fórum. Ele destacou que o país acaba de sair da pior recessão da história e citou algumas medidas do governo para a retomada do crescimento da economia, como o corte dos gastos públicos e a queda dos juros e da inflação. Nós temos a inflação mais baixa desde 1998, o ano passado. E eu gostaria de chamar a atenção que, por exemplo, a inflação do medida pelo INPC, por exemplo, que é um índice que calcula melhor a renda e o consumo, principalmente a cesta de consumo, daqueles de menor rendimento, esse é o mais baixo da história. Então, a inflação, de fato, foi controlada por esse governo. Em última palavra, eu digo, invistam no Brasil. Vale a pena que nós vamos crescer cada vez mais. Muito obrigado. Xucra. Obrigada. Obrigada.